Olha o pipãozinho lá, não dá para sair de perto da gaiola não, sai de perto da gaiola o bicho Aqui gosta de cantar, chamando para briga, vou sair de perto um pouquinho, metro e pouco da gaiola, olha ela ali, olha lá, essa é boa para foguear Olha o que eu estou filmando, agora não vai descer Olha o que eu estou filmando, olha o que eu estou filmando Olha o que eu estou filmando, olha o que eu estou filmando Olha o que eu estou filmando, olha o que eu estou filmando Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.